Tá procurando um SSD para turbinar o seu computador ou notebook? Confira as melhores dicas para você acertar de primeira. Primeiro de tudo, vamos analisar o formato, porque tem um SATA, M.2 SATA e M.2 NVM, mais comum no mercado. Vou explicar um pouco mais. O modelo SATA parece uma carteira, pelo tamanho. Ele é um modelo tradicional, ele encaixa em um computador de mesa, notebook e atinge velocidades de até 500 MB por segundo. Já o modelo M.2 SATA é um modelo muito menor, parece um cartãozinho. E ele tem aqui dois dentinhos, se você puder olhar na parte direita, dourado, ali a gente pode ver dois dentes na conexão. Ele também atinge 500 MB por segundo, então ele funciona em computador e notebook se forem compatíveis. Já o modelo M.2 também, só que NVMe, olha só, ele só tem um dentinho no lado direito. E ele consegue atingir velocidades incríveis de até 7.000 MB por segundo, é isso mesmo. Mas só se for compatível. Bom, a outra coisa que a gente precisa analisar, se você for comprar um SSD M.2, que é esse tipo de cartão, como na animação, você tem alguns outros tamanhos que você pode levar em consideração na hora de comprar. Todos eles são 22mm de altura, mas de comprimento, aí vai depender. Temos aí os maiores, que são 80mm, então o modelo do SSD seria 2280, 60mm, 42mm e 30mm, sendo 2230mm. Bem pequenininho, e isso vai depender do seu computador. Cada placa-mãe pode aceitar um ou mais tipos de SSD, por isso, entre em contato para saber qual o modelo certo para você. E como você pode entrar em contato? Simplesmente acessar o site de onatec.com.br. Bom, os orçamentos são gratuitos e você pode tirar suas dúvidas ali com a gente. Agora, você pode analisar também a capacidade, já comprar de uma vez, pelo menos 256GB, né? Aqui a regra é muito simples, quanto mais GB, melhor. Então, eu já deixei uma listinha de marcas, você pode pausar para usar depois. Resumindo, para escolher direitinho o seu SSD, analise o formato, se vai ser SATA M2, o tamanho, né? Se caso for M2, você pode escolher um comprimento ideal para a sua placa-mãe. E a capacidade? Escolha um modelo de 256GB ou mais. Cumpra uma marca conhecida que tenha garantia aqui no Brasil. E para não esquecer, as melhores ofertas você encontra no nosso site, jonatec.com.br. Te vejo lá. Jonatec. Tecnologia e Soluciona.